Música Meu Deus, o trem está vindo, galera! O trem está vindo! Tá vindo, tchau! O carro vem debaixo, hein? É o seguinte, galera, tá vendo o setor aqui? Ele deu um trem que pegou lá de surpresa ali, ó. Tem um trilho ali. E daí o Rodrigo pulou e caiu um pedaço pequeno. Vou cortar um pedaço pequenininho. E daí o Rodrigo pulou.